Olá, bem-vindo ao Conexão Missionária. Eu sou a Ana Cássia Fornari e o objetivo deste programa é criar conexões entre ministérios, despertar a igreja para orar, divulgar ferramentas úteis para o crescimento da igreja e eventos cristãos importantes. A depressão é um assunto controverso entre cristãos. Existe discordância quanto à natureza, às causas e aos tratamentos apropriados para esse mal. Mas, enquanto alguns debatem essas questões, outros sofrem intensamente lutando contra a depressão, inclusive pastores. De fato, esse é um assunto para o qual a igreja não pode fechar os olhos. A depressão é uma das dores mais difíceis de suportar, pois sua própria natureza, a perda da esperança, milita contra a expectativa. Em sua obra sobre o assunto, Ed Welch define depressão como um sofrimento que não pode ser reduzido a uma causa universal. Assim, muito mais do que uma frustração ou desequilíbrio químico, a depressão é a intensa dor que nem mesmo o deprimido consegue explicar. O problema do deprimido não é falta de sensibilidade espiritual, pois as perguntas que ele faz, em sua maioria, possuem cunho espiritual e religioso. Por que Deus permitiu isso comigo? Até quando, Senhor? Por que estou aqui? Qual é a causa desse sofrimento? Dessa maneira, muito mais do que um sermão, uma confrontação ou o uso de um versículo bíblico como vara de condão, o processo de ajuda ao deprimido exige sensibilidade, generosidade, paciência e amor. Para um pastor confessar a sua depressão equivale a admitir sua desqualificação para o ministério. Isso porque muitos cristãos insistem na ideia de que depressão é um mal que atinge apenas outras pessoas, que não o pastor. Aqueles que pregam as boas novas de alegria e paz nunca podem se sentir tristes e abatidos, nem dominados pela ansiedade característica da depressão. Todavia, a própria história do cristianismo revela que grandes homens de Deus que serviram no pastorado lutaram intensamente contra a angústia da depressão. Nessa lista, estão incluídos Bernardo de Claraval, Martinho Lutero e Charles Spurgeon. Esse último, em seus sermões, confessou aos ouvintes, Sou alvo de depressão de espírito tão assustadoras que espero que nenhum de vocês jamais tenha que passar por tais extremos de desgraça. Portanto, ainda que o mito persista, não corresponde à realidade. O ministério pastoral implica cuidar de outros, mas quando o pastor não consegue cuidar nem de si mesmo, ele se sente fracassado por causar dor e tristeza naqueles que estão mais próximos, principalmente seus familiares. Em sua solidão, o pastor erroneamente prega para si mesmo, Médico, cura-te a ti mesmo. Nesse ponto, a esperança de auxílio de um conselheiro, amigo e ajudador se esvai. Ele sempre pareceu dar atenção às pessoas, mas agora que sua alma realmente necessita de atenção, não sabe para quem correr. Nem percebe o pastor deprimido que, em sua angústia, acabou se afastando das pessoas, inclusive daqueles que poderiam lhe prestar alguma assistência. Ele imagina que terá que processar sua própria dor e inquietude. Por esses motivos, queremos convidar você a orar pela transformação da igreja para ajudar e cuidar melhor seus líderes e pastores de maneira integral no suporte emocional, físico, espiritual e financeiro. Ore para que cada pastor possa encontrar amigos entre os colegas pastores. Ore também para que cada pastor possa ser acolhido, amado e cuidado como a obra-prima da criação de Deus, que é o ser humano. Olá pessoal, bem-vindo ao programa Conexão Missionária. E hoje nós vamos entrevistar o pastor Denis Almeida. Eu estou super animada para ouvir dele. E eu quero contar um pouquinho para vocês como que foi que a gente conheceu o pastor Denis antes de introduzi-lo. Eu estou tão animada e tão na expectativa quanto vocês para conhecer o trabalho dele. O pastor Denis escreveu um livro para pastores. Bem-vindo ao programa Conexão Missionária, pastor Denis. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de estar diante dessa situação, né? Se vocês sabem, nós estamos em uma correria grande, porque nós estamos em Natal, Rio Grande do Norte, e estamos indo para Teresina, onde nós estamos pastoreando lá, junto com a igreja Nazareno lá. Que bênção. A igreja Nazareno, a gente tem um amor assim pela igreja Nazareno. Pastor Gerson, nosso amigão. Pastor Damar, Pastor Alcimar. Pastor César de Santa Cruz. E a gente conhece muita gente. São muito amados nossos, muito queridos. A gente está sempre em parceria. Gente, a gente conseguiu pegar eles assim, sabe como que fala assim? No laço. Último minuto, último minutinho. Eles estão saindo de viagem daqui a pouquinho, voltando para casa, de carro. A esposa dele está grávida. Eles vão ganhar bebê agora em julho, né? Em julho. Em julho. E então, assim, está sendo uma oportunidade incrível. Eu quero aproveitar para pedir para você que nos acompanha, agradecer a Deus. Porque quando a gente começou o programa Conexão Missionária, a gente fez uma lista de mais de 40 ministérios aqui do Rio Grande do Norte que nós gostaríamos de entrevistar antes de começar a expandir para fora do Estado. Mas a gente está sendo guiado por Deus e os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos, né? E o que está acontecendo é que a gente tem seguido uma sequência de entrevista com pastores, com ministérios maravilhosos de fora que estão vindo para Natal. Então, Deus tem trazido, né, as pessoas aqui para Natal para a gente entrevistar. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque nós sabemos que Deus está à frente, né, de nós, abrindo as portas, né, aplanando os caminhos. E vamos lá, vamos conhecer a história do Pastor Denis. Pastor Denis, conta um pouquinho para nós, para o pessoal que está nos assistindo, sobre o Senhor, sua família, seu trabalho e o seu ministério. Muito bem. Bem, eu sou paulistano, porém nordestino, eu sei que digo isso. Eu nasci em São Paulo, mas muito novo ainda, nós viemos morar em vários lugares do Nordeste. Inclusive, eu morei aqui em Natal, cinco anos. É, olha só. Depois daqui eu fui para Maceió, passei sete anos lá e agora estamos há um ano e meio lá em Teresina. Nesse tempo aqui, formei em Teologia, depois fiz Psicologia, depois fiz Mestrado em Psicologia, estou fazendo especialização em Psicologia, estamos bem envolvidos nisso. E uma das coisas que eu percebo é que nós, enquanto cristãos, nós temos que entender que nós estamos para servir o reino. Amém. Então, seja o que for, seja qual estudo você está sendo encaminhado, seja qual trabalho você está realizando. Então, eu sempre digo o seguinte, que inclusive ontem nós tivemos uma ação muito bela, é promovida pela Aleph. Ah, o pastor Leandro, o pastor Leandro, nosso amigo. E estivemos lá em torno de cinquenta pastores e líderes, homens, mulheres, e foi um tempo muito precioso. E uma das coisas que nós falamos também é que tudo seja para o reino de Deus, que é verbais, que é comais, seja para a glória de Deus. E nós falamos sobre, lá, Uber. É, Uber. Então, seja Uber para a glória de Deus. Você, pedreiro, seja pedreiro para a glória de Deus. Seja um executivo, seja executivo para a glória de Deus. Então, eu entendi que dentro da Psicologia eu poderia estar abençoando pastores. É tanto que, tanto a minha dissertação, como o TCC, a especialização, ela tem esse viés para a qualidade de vida pastoral. Por quê? Um dos motivos é porque eu sou pastor. O outro motivo é porque eu acompanho pastores. Então, desde 95, então, assim, desde a minha conversão, eu estou sempre ligado a pastores. E nisso eu sempre ouço de pastores. Eu sempre vejo pastores e suas lutas, suas dificuldades. Então, eu descobri que eu poderia estar abençoando pastores através, não somente da psicologia, mas da teologia. E a partir de então, em 2009, nasceu o Instituto, nasceu no Reino. Primeiro no Reino, que seria o objetivo de abençoar a igreja como um todo. E aí foi se afunilando, Deus foi dando visão. Em 2016, começo a perceber realmente como um projeto definitivo. E aí, em 2019, se consolida o Instituto no Reino, onde nós temos atendido pastores de diversos lugares, inclusive fora do Brasil, para atendimentos psicoterápicos mesmo, né? Tem todo um projeto envolvido nisso. Não só isso, mas desenvolvimento também de aulas, de bate-papos, né? Inclusive, uma diversidade de materiais que podem ser utilizados pelos pastores, líderes e também as suas famílias. Ótimo, então vamos lá, vamos entender. O No Reino, que o senhor falou quando surgiu o No Reino, o No Reino é o quê agora? Ele é um site? Ele é um ministério? Como é que as pessoas podem interagir com essa questão? Explica um pouquinho pra gente do No Reino, como é que funciona? Então, o No Reino, o grande milagre, primeiro, que eu sempre considero, é o No Reino, o domínio não existia. Desde 2009, eu lembro que eu comprei o domínio e até então, não renovei o domínio e aí, quando foi em 2012, ou seja, 10 anos depois, aí o domínio estava disponível. Então, eu saí já primeiro, porque é um nome muito simples, muito fácil e muito, assim, agradável de se ter. E hoje nós temos um site, no reino.org, onde lá se encontra vários materiais. Mas o grande objetivo mesmo do No Reino, é tanto que é, no reino, cuidando daqueles que cuidam do reino. Então, são para aqueles realmente que cuidam do No Reino, de Deus, no caso, em específico. Só que nós temos encontrado, em 2019, acho que não me engano, novembro de 2019, nós fizemos uma pesquisa com alguns pastores e nós tivemos aí uma população de 106, uma amostra de 106 pastores que preencheram isso, que já dariam uma visão boa para nós. E nós descobrimos que 69% dos pastores estão com problemas emocionais, transtornos ou sintomas psicológicos. Eu vou entender que, de cada 10 pastores, 7 estão com algum problema e com envolvimento afetivo, emocional, psicológico em específico. E, desses, nós descobrimos que 75% estão com estresse. E aí, 24% somam os que estão com depressão e ansiedade. Mas, se você perceber, as notícias dizem que alguns deles cometem suicídio. E, quando a gente vai descobrir, fala-se por depressão. Mas, como é por depressão se o maior índice é estresse? Mas, nós entendemos que a depressão, dependendo do caso, ela não acontece de uma hora para outra. O pastor, às vezes, está associado a alguma coisa. Algum recente. Exatamente. E, dentre elas, o estresse. E, hoje, como você fez no início da oração, muita carga, às vezes, do pastor. E o problema não é a carga. O problema é o pastor aceitar a carga. Sempre nós dizemos o seguinte, a igreja não é a igreja que mata o pastor. É o pastor que se deixa matar pela igreja. Sim. Porque a gente permite, né? A gente permite que as pessoas dominem sobre nós. Exatamente. E, quando a gente não sabe dizer não, que a gente fica aquela mesma coisa, né? Eu sei porque eu e o Dalton, a gente também passou por um tempo, assim, de muito estresse. E, o que a gente mais sentiu, assim, quando a gente foi ser tratado, foi ser curado, era, na verdade, a questão de muita coisa. Eu estava não sabendo dizer não, porque eu pensava que eu tinha que me acabar pelo reino, que eu tinha que me destruir, que pra eu ter uma vida que fosse, digamos assim, espiritual, né? Que eu tinha que estar esgotada de tanto servir, né? Às vezes, é uma confusão de morrer por Cristo, morrer pela igreja. Quem tinha que morrer pela igreja, já morreu. Que é o nosso mestre, o Senhor Jesus. Ele morreu pela noiva. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Então, nós não podemos interferir nisso. Porque, muitas vezes, o pastor, ele está cometendo um abutério, porque ele está se relacionando demais com a noiva de Cristo. Olha aqui! Nossa! Que coisa brava! Uau! Porque ele está, né? Ele está muito apaixonado pela noiva. Sim. Ele começa a morrer. E o problema é que ele não morre só. O problema é que morre ele, morre a família, morre o ministério. Sim. Então, assim, Jesus, se você observar, Jesus, em nenhum momento, ele fala assim, vão e morram pela igreja. Hum, ele já morreu pela igreja. Ele já foi feito, já está consumado. Tetelestai. Tetelestai. Está consumado. E agora, o que nós temos que fazer é cuidar da igreja. Sim. E aí, enquanto pastores, nós temos que cuidar, não fazendo sofrer ainda mais. Não causando dores à noiva de Cristo. E que o pastor também é noiva. E que o pastor também é noiva. Nós temos um canal que ainda continua sendo o meu nome, Denis Almeida PR. Já estou fazendo o merchan aqui. Com certeza. E temos aulas lá. E eu achei interessante a vinheta, tem um momento da vinheta, que foi assim, é muito profundo para mim. Fala muito, assim. É tanto que vamos sempre manter essa frase. Ele fala assim, que o sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável. Então, independente se é pastor, se é missionário, se é evangelista, ou se é membro, se é... Vamos ter a presença. Se ainda nem cristão, na verdade, vai ter sofrimento. Então, o sofrimento é inevitável. Mas, o permanecer no sofrimento, aí isso é evitável. Ou seja, eu não preciso ficar no sofrimento. Então, por isso que hoje eu tenho entendido que Deus tem nos dado estratégias, tem nos dado formas, através de palestras, de aulas, de livro, do próprio livro. Que o livro, ele é chamado... A partir dessa pesquisa, nós criamos esse livro, desenvolvemos o livro chamado SOS Pastores Salmense. Sim. Porque isso, na verdade, quando a gente desenvolveu... Vai dar o link aqui embaixo, pessoal, tá? Muito bem. E tá aqui também a figurinha do livro. É, beleza. E eu lembro que o livro não tinha título. Na verdade, o livro, a partir da pesquisa, foi assim, poxa, esses dados são muito bons. Eu acho que dá para desenvolver um artigo. E falaram assim, não, mas artigo, será que vai ser acessível? Sim. Né? Um artigo científico vai ser acessível a pastores? Não. Eu acho que livro, se eu transformar isso aqui em um livro, vai ser legal. E, nesse livro, nós conseguimos perceber, no desenvolvimento eu percebo, assim, algo assim, que me chama a atenção. Eu preciso dar aqui um alerta. E é por isso que é SOS Pastores. Então, nesse livro, ele tem tanto a pesquisa, mas também ele vai ter algumas soluções. Não adianta só trazer pesquisa, mas o que a gente vai fazer? E agora, né? E agora. E aí, no final, nós vamos trazer algumas formas de resolver algumas questões. Dentre elas, baseado em provérbios mesmo. Tá lá. Não tem muita novidade. É se apossar da sabedoria. Sim. Nós, enquanto pastores, nós precisamos ser sábios. Se nós não nos apropriarmos da sabedoria, nós vamos sofrer, não somente nós, nosso maior bem, que é a família. A gente declara isso. O meu maior bem é a minha família. E, consequentemente, a noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Fantástico, gente. Olha só. Agora nós vamos saber. Pastor, conta pra nós. Como, então, que os pastores, missionários, ou mesmo uma pessoa que, né, que de repente esteja nos assistindo e queira passar isso pro seu pastor, em termos práticos, o que que as pessoas podem usufruir de todo esse trabalho maravilhoso que o Senhor está fazendo? Tá. Muito simples. Nós estamos com o próprio site, né, no reino.org, e lá tem algumas ferramentas, né, então, ainda poucas ferramentas. No entanto, o que nós estamos em busca, também, da parceria, nós temos duas coisas importantes no site que eu considero. Quando você acessa o site, vai ter lá, eu preciso de ajuda. Aí, clica lá, eu preciso de ajuda. Daí os pastores podem conversar com o Senhor através desse, eu preciso de ajuda. Ele vai apontar você pra um link, esse link lá, você, uma prévia, né, do que está acontecendo e nossa equipe vai entrar em contato. E isso é interessante, Ana, que pessoas, não só, eu acreditava que nós estávamos focados no Brasil e aí, algo que me desperta é que pessoas, pastores de Cabo Verde, né, da África, entrou em contato, pastor da Colômbia entrou em contato e nós estamos dando essa, não é uma assessoria, nós estamos dando esse atendimento de verdade, né, para todos aqueles que estão em busca, né, dessa ajuda mesmo. E o que é interessante é que uma das coisas que nós estamos lutando de verdade é para que caia por terra todo esse preconceito da, eu vou me expor, né, como nós temos, eu sempre digo que eu tenho dois códigos de ética, um código de ética da psicologia e um código de ética como pastor, enquanto sigilo, enquanto, né, confiança, é lógico que para muitos é muito difícil isso porque não existe essa cultura, né, de se abrir, então assim, quando o pastor, ele nos procura, isso significa que ele quer ajuda, então, para ele ter quebrado essa barreira, já foi um grande, um grande passo, e nós estávamos falando ontem, né, dentro da palestra de ontem, que 95% são pastores homens, isso é uma pesquisa que diz que 5% são mulheres, 95% são homens, e sabendo que são homens, homens eles têm dificuldade em ir ao médico, e quando vão, 70% deles são acompanhados das mulheres, ou seja, as mulheres e só volto se a mulher vai, você tem que botar no médico, e muitas vezes é porque já está numa situação já que, e muitos desses, quando nós vamos falar de ir para um consultório psicológico, aí você vê a dificuldade, então olha só, para médico, que é algo que é muito mais comum, já tem dificuldade, quando é para psicólogo, e eu vou te dizer outra coisa, e quando é pastor, piora, porque ainda existe um estereótipo de dizer que o pastor, ele não tem problemas, que ele é super, e se ele for, porque está com algum problema espiritual, está em pecado, não está lendo a palavra, isso é uma grande dificuldade que nós temos que encontrar, são mentiras que precisam ser desconstruídas, então você pode ir no site, clicar lá em preciso de ajuda, a segunda opção também do site é, seja um parceiro, qual é o caminho que nós estamos indo, o grande desejo nosso é que lá no Acre tenha um parceiro, lá no Amazonas tenha um parceiro, um parceiro profissional da psicologia, exatamente, então em todos os lugares do Brasil, e aí, considerando até fora, tem um parceiro, que a gente possa dizer assim, pastor, eu estou precisando de ajuda, o que eu posso fazer? Nós fazemos um atendimento prévio de 10 sessões, em que o Instituto Moreno, ele paga 90% dessas sessões, olha que legal, então o pastor paga até 10%, isso significa, hoje, na nossa moeda, significa 15 reais, então o pastor vai ter 10 sessões, o que a psicologia permite você fazer a psicoterapia de forma online, então faz isso aí, graças a Deus, hoje nós temos tido sucesso nessas 10 sessões, mas se porventura, não acontecer o sucesso, aí nós vamos contactar o parceiro, olha, tem aqui um psicólogo, sei lá, em Londrina, e ele pode fazer esse atendimento para você. Pessoalmente? Pessoalmente ou também de forma online, da forma como ele quiser, e aí a gente faz essa ponte para que isso possa ajudá-lo de alguma forma. Que legal, gente, eu estou aqui fazendo a entrevista e a minha mente já está assim voando, porque a gente voltou do sertão presente, né, e lá eu estava com a Bárbara Lemp, que é do Mulheres em Ministério, esposa do pastor Douglas Lemp, que é de pastoreia de pastores, né, e daí eu já estou pensando aqui, porque lá em Portugal, daí tem o pastor Rubens e a Magali, que também, né, a Magali trabalha muito com essa coisa de Mulheres em Ministério e tal, também, o pastor Rubens, e daí tem mais outros amigos lá em Moçambique, a minha mente já começa a fazer as conexões, né, e agora eu quero saber, como que as pessoas podem fazer daí para comprar o seu livro, se elas quiserem, ou porque ele é gratuito, ou a pessoa pode comprar, como é que pode abençoar o Ministério de vocês, como é que funciona isso? Então, lá no próprio site tem lá a opção de baixar, já conto com a orações também, inclusive hoje eu estava conversando com o Douglas, né, para já pensando no próximo livro, né, e aí tendo as estratégias de como seria esse próximo livro e espero que aconteça até o fim desse semestre ainda, nós queremos lançar um outro livro e é um pouco mais denso, algo muito mais das experiências que nós estamos vivendo. Que joia, a minha mente de conexão missionária que não para, eu já fico pensando no limiar com o pastor Neto, sabe, então assim, oásis, tem muita coisa, gente, acontecendo, por quê? Porque Jesus está voltando, né, então a gente precisa sarar primeiro a igreja, para que a gente possa ter condições de ir e anunciar o reino de Deus, né, fazer a missão, mas sem matar as ovelhas, né, as ovelhas tem que estar íntegras, tem que estar saudáveis, né, para poder ser vivo. Pastor Denis, o senhor falou que existem essas parcerias, né, existe algum treinamento que o senhor possa ministrar para essas pessoas que desejam ser parceiros, como é que funciona isso? Então, a principal parceria, ela é envolvida, os psicólogos, né, que diretamente ele conversa comigo, então eu vou conversar e explicar como é que funciona. Por exemplo, esses 10 encontros, é necessário que haja um treinamento. Sim. Por quê? Porque a gente chama de psicoterapia breve, e nesse caso, 10 encontros, até brevíssimas alguns vão chamar, então precisa ter alguns passos e algumas diretivas para que seja mais assertivo. No caso, o parceiro diz assim, não, eu quero, eu não posso participar dessas 10, mas eu quero que eu seja indicado de alguma forma, então eu estou aqui em São Paulo e aí você pode indicar, no entanto, existem alguns critérios também para essa indicação, por exemplo, um deles é a questão, é o que você pode oferecer no sentido de valor, porque nós queremos valorizar também o psicólogo, né, o profissional, então o que eu posso de valor? Então, por exemplo, ah, eu posso tantos por cento e tal, e a gente vai analisar, ver se é viável também. Sim. Por quê? Porque a ideia, como eu disse anteriormente, é de uma forma abrir esses horizontes, essa oportunidade, você fala assim, não, eu posso me consultar, eu posso ter esse tempo de terapia e eu consigo pagar. O problema é que, às vezes, existe já uma resistência da questão cultural e também existe a resistência no sentido de que eu não consigo pagar. Sim. Né? E aí existem outras parcerias também, por exemplo, hoje nós estamos com a equipe muito reduzida. Então, ah, eu quero trabalho, eu posso contribuir, eu posso contribuir na divulgação, eu posso contribuir nas revisões de textos, nós temos uma dificuldade hoje, por exemplo, nas revisões dos artigos, é porque nós contamos com uma pessoa, duas pessoas, mas elas têm seus trabalhos, têm seus envolvimentos, então, às vezes, a gente tem que ficar esperando que haja correção e tal. Acho que vocês entendem um pouco também. Sim. Voluntariado, né? A gente sabe bem como é. Às vezes é uma edição de vídeo, por exemplo, né, então nós estamos sempre precisando de pessoas e eu sempre digo assim, enquanto pastor, líder de igreja, qualquer pessoa pode contribuir, se há um coração voluntário, né? Então, se você acha que Deus está te chamando para isso, seja bem-vindo à equipe no Reino. Pastor, então agora fala os seus contatos para que as pessoas que de repente estão nos assistindo aí, queiram algum psicólogo, ou mesmo algum pastor, ou algum irmão, alguma pessoa interessada, possa contactar o senhor. Quais são os meios? Então, no próprio site tem a opção lá, contato, então no reino.org, aí você vai clicar lá em contato. Esse é o primeiro, porque ele vai direto para uma caixa de e-mail que diariamente eu estou abrindo. A segunda opção é o próprio Instagram, acho que hoje é o melhor recurso de aproximação, que é o arroba denisalmeida.pr. Tudo é denisalmeida.pr. Tanto Instagram, quanto Facebook, YouTube, denisalmeida.pr. E lá no próprio site tem um telefone também, né, que vocês podem estar entrando em contato. Nesse caso, ele não é WhatsApp, ele é você liga e a gente pode bater um papo também. Acho que esses são os principais. Ótimo. Pastor Denis, eu queria agradecer. Ah, eu que agradeço. Ah, sim, foi incrível assim como que essa entrevista aconteceu. E eu dou glória a Deus, porque eu sei que Deus tinha um propósito, né? Deus tudo tem um propósito nas nossas vidas. E tinha um propósito que a gente se encontrasse aqui no shopping para fazer essa entrevista. E eu quero desejar a vocês um bom retorno à Teresina. Quem sabe um dia a gente vai lá visitar vocês. Não, isso aí não é quando. Na verdade, não é se, é quando. É quando, né? Vamos esperar que o senhor vai abrir as portas. Então, e também em julho eles vão estar com o bebezinho no colo, que se a gente vai lá conhecer o bebê, né? E muito obrigada. Que Deus abençoe. E que Deus abençoe muito também a vida de você que está nos assistindo. Um abraço. Obrigado a todos. Por favor, se apostem da sabedoria. Isso aqui é uma, isso aqui é direto para você, pastor, líder, seja o que for, né? Se aposte da sabedoria para que vá bem a sua vida pessoal, a sua vida familiar e o seu ministério. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Se você gostou do nosso programa, dê o seu like, compartilhe com os seus amigos e nos deixe uma mensagem nos comentários. Tchau. Tchau. Tchau.